A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos daqui a preguiça só para anunciar que vamos fazer outro novo Let's Try antes de experimentar Draw To Death um jogo que parece ser arcade, tiras, tipo o third-person shooter em estilo de banda desenhada ou de sadabiscos do pessoal de escola parece ser interessante vamos ver como é que isto corre e depois de fazer o download dos updates veremos o resto do vídeo até já lembra-se, não façam um ojo o que podem fazer amanhã Dica a preguiça Tchau 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 Tchau